Vamos lá pra essa história? Obrigado, Vilmari, porque não dá pra acreditar. Manu, quantas vezes nós já mostramos aqui carros que são roubados em Curitiba e são apreendidos, cheios de drogas ou de contrabando voltando do Paraguai? Inúmeros. Inúmeros, né? A gente não consegue nem contar. Exato. Não dá pra contar nos dedos das mãos nem dos pés, vai faltar dedo pra gente contar tudo. Mas por que que isso acontece? Porque quando o carro é roubado tem esquema de gente que esquenta o documento. Nove suspeitos de fazerem parte de um esquema milionário deste especializado em esquentar carros roubados e legais no sistema do Detran foram presos. A polícia apreendeu 13 carros e também duas motos. As investigações mostram que esses criminosos contavam com a ajuda de despachantes credenciados lá no sistema do Detran. Eles alugavam então as senhas pra que a quadrilha tivesse o acesso aí ao sistema. Só tem um jeito de burlar o sistema. Se alguém conseguir entrar nesse sistema de forma legal, senão não tem como. Vamos ver. De acordo com as investigações que começaram há nove meses, os integrantes do grupo montaram uma espécie de mercado paralelo para alugar senhas de despachantes. Com acesso às senhas, os criminosos conseguiam acessar o sistema do Detran e fazer a inserção de dados falsos. Transformavam veículos roubados ou furtados, em geral carros de luxo, em veículos regularizados. Depois passavam esse carro para o nome de um laranja e em seguida faziam a venda para terceiros. A grande sacada deles era realmente pegar dados de um veículo fidedigno, utilizar o sistema que era um sistema do Detran para auxiliar o cidadão, auxiliar e otimizar toda a parte burocrática do Detran, utilizar de forma inadequada e colocar dados então de um veículo idone ou de um produto de furto ou de roubo. De acordo com a polícia, 16 casos de transferência irregular foram identificados até o momento, um prejuízo que pode chegar a mais de 3 milhões de reais. Segundo a polícia, o grupo é composto por pelo menos 19 integrantes e três despachantes são suspeitos de participação no esquema. As lojas que faziam as vendas dos veículos também são investigadas. Foram apuradas algumas lojas, aproximadamente cinco lojas, inclusive essas lojas foram objeto de mandado de busca e apreensão. Materiais foram apreendidos e serão analisados pela polícia civil na sequência. O Detran tem feito cancelamento dessas transferências. Existe uma ação administrativa do Detran de bloquear esses despachantes. Em paralelo, nós temos melhorias nos nossos sistemas para evitar que essas coisas efetivamente aconteçam. Os integrantes do grupo já têm passagens pela polícia e devem responder por organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema oficial e estelionato. Agora, o que me chama a atenção é como esses despachantes têm um acesso tão fácil assim, né? Mais do que ter um acesso é poder, com essa senha, você manusear e operar dentro do sistema, concorda? Ter um acesso, um despachante, para fazer um pedido para que lá dentro do Detran alguém faça alteração é uma coisa. Agora, o despachante alterar diretamente? E ainda alugar essa senha? E você está vendo as casas que a polícia foi buscar? Só casarão em condomínio de altíssimo luxo. O esquema movimentou 3 milhões e meio de reais. Tinha gente que só se dava conta que o carro tinha sido, de alguma forma, clonado, quando ia tentar pagar o IPVA, por exemplo, e não achava mais. Não estava no endereço dele. Estava no endereço de outra pessoa. É muito esquema, né? Esse é o grande problema do nosso país. Sempre tem um esquema para fazer dinheiro às custas das pessoas. E usando os sistemas oficiais. Só que quando o COP entra na parada, o Centro de Operações Policiais Especiais, muito bem comandado pelo Dr. Rodrigo Brown, aqui no Estado do Paraná, não tem chororô. Não tem. Pegam e pegam mesmo. E tem mais é que pegar. E fazer devolver e ressarcir todas as pessoas que tiveram prejuízo. Todas elas. Ação sem caso. Não interessa. Pague pelo 100. Aí a gente vai começar a ver a coisa mudar de verdade. Música